Eu estou aqui na entrada da cidade de Lagoa da Canoa, Alagoas, onde eu ia me lascando aqui nesse retorno aqui. Fizeram o retorno bem no meio da pista. Aqui, ó. Pense no perigo. Aí eu ia me lascando agora. Eu nunca vi um retorno no meio da pista. Vocês podem ver aqui, ó. O retorno. Aí o pessoal vem à noite, os motoqueiros, os carros, quer passar direto. Então, pelo meu ver, essa pista aqui tinha que ir lá pela frente ali, fazer um retorno lá, assim, sabe? Depois sair para lá e pegar outra. E essa aqui também, tem que cortar aqui assim, ó. Fazer uma rodinha para pegar a outra mão. Mas não, fizeram no meio da pista. Aí não entendi como é esse retorno aqui. Aí fica meio estranho. Aí os condutores estão todos reclamando. Aí não sei quem foi o engenheiro que fez isso aqui.